Sou eu que encho a casa de amigos Algumas taças de vinho, esqueço quem sou eu Portanto, a vida segue bandida Descompassada, rotina, esqueço de ser eu No mais, puro dos desconfortos A solidão é o açoite, no combo dói em mim E vão e vêm Deixando vãos abertos neste pobre coração Música Sou eu que encho a cara de vinho E de desgosto os amigos esquecem quem sou eu Música 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 Música